Eu gostaria de perguntar ao Milton se o termo globalização, de fato, não é o que a gente chamaria uma dispersão de foco. Será que o velho termo imperialismo não poderia substituir o termo globalização? Se não, por que razões? Eu não faria. Eu estou consciente de que o termo globalização, ele resulta exatamente da necessidade do sistema, na sua situação atual, de impor uma fórmula ideológica. Inclusive, há quem diga que foram japoneses que inventaram essa expressão, não importa quem inventou. É uma expressão que é baseada no velho ideal da humanidade, da comunhão universal, mas que é feita exatamente para eliminar, reduzir a possibilidade dessa comunhão. E acabar com a política. Mas o que eu creio, e eu imagino que essa questão vai aparecer daqui a pouco, é que o grande problema nosso não é tanto com os nomes, mas com a análise das situações. Eu creio que se nós conseguimos elaborar uma análise correta, tanto quanto possível, a partir de cada um de nossos campos, dessa situação de globalização, a palavra não mete medo. A globalização é o estágio supremo do imperialismo. Ela não é imperialismo. Se eu analisar a situação atual, a partir dos elementos que constituíram o imperialismo, eu vou ter dificuldade para fazer essa análise. Vou conseguir ter dificuldade para ajudar na produção de soluções. Professor, no caso do Brasil, tinha uma resposta, ainda devendo uma resposta, professor Renato, desculpe, depois você. Você acha que a globalização só tem os elementos perversos? Eu acho que tem muitos. Agora, você acha que é possível imaginar outros elementos não perversos num sistema planetarizado, por exemplo, de uma sociedade civil mundial? Você acha isso que não tem futuro? Eu creio que é possível uma sociedade civil mundial, mas uma outra globalização. Com que características, por exemplo, essa outra globalização que o senhor disse, com que características, por exemplo? Para chegar até lá, que é já o estágio supremo da solução, eu creio que nós teríamos que enfrentar a questão da análise. Por que chegamos à globalização? Quais são os elementos históricos do presente que permitem que a globalização se dê? Então, a gente iria pegar esses elementos históricos da história contemporânea nossa e tentar outras formas de combinação viáveis ou não viáveis, porque nós estamos obrigados a pensar o que é aparentemente viável hoje, e seria muito pouco, seria muito pobre. A partir daí, eu creio que a gente estará em condição de pensar também nessa comunidade universal, que, por enquanto, é um voto, um voto quase vazio, e que continua sendo um desejo mais de realização.